Aquele abraço que eu quis te dar Foi o encontro de duas almas Trinta segundos de um amor fraterno Trinta segundos de um céu na terra Tudo é tão fugaz, tudo passa rápido Meio minuto pode eternizar Passos de amor e amizade Frutos de nossa humanidade Não perca a chance de dizer Eu te amo Tão belo é o amor Tão belo é o amor Que se dá de coração Guarde-lhe o sorriso De cada vez perdida Juntos não voltarão Partirão sem mais voltar Trinta segundos por detenizar Passos de amor e amizade Frutos da nossa humanidade Não perca a chance de dizer que eu te amo Praços de amor e amizade Frutos da nossa humanidade Não perca a chance de dizer que eu te amo De dizer que eu te amo De dizer que eu te amo